Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre maquiagem e vir mostrar pra vocês o que tem na minha necessaire de maquiagem que fica lá no meu trabalho. Estava com saudade de gravar vídeo falando sobre maquiagem, produtinhos e tudo mais. Vocês sabem que eu voltei a trabalhar presencialmente no mês de julho e eu não gosto de me maquiar em casa e tudo mais, ainda mais agora que a gente usa máscara o tempo todo e tudo, mas eu sempre gosto de deixar uma necessaire com produtinhos de maquiagem no trabalho pra poder fazer uma maquiagem express, tiver alguma reunião, alguma coisa importante, ainda que por chamada de vídeo, eu acho importante estar maquiada, principalmente porque eu tenho muita olheira, então eu gosto de deixar lá no meu trabalho uma necessaire com alguns produtinhos pra fazer uma make super básica, nada muito elaborado, mas só pra deixar aquela carinha na dinastia assim, pleníssima. E aí eu gosto também de ficar revezando um pouco esses produtos e aí quero mostrar pra vocês tudo que tem aqui nessa necessaire, que olhem, é de salsichinha, essa necessaire lá da Renne, mas ela é super antiga, ó. Ela não tá muito boa não, já tá meio rasgada, meio furada, mas eu não abro mão porque, cara, é uma necessaire de salsichinha, gente. É Chico e Matilda representados aqui. Então vamos lá, vou explicando pra vocês e mostrando tudo que tem aqui. Primeira coisa, eu não deixo base nessa necessaire porque eu não uso base no dia a dia, eu faço cobertura de pele só com corretivo e um pozinho que me dá cobertura. Mas uma coisa que eu acrescentei recentemente no kit que eu tenho gostado, que eu acho que faz diferença, é um primer iluminador. Esse aqui é da Shiseido, ele se chama Refining Makeup Primer. Eu gosto porque aí eu aplico no rosto e ele já dá uma pequena escondida nas linhas de expressão, deixa a pele mais aveludada, mais radiante, porque esse aqui é um primer de luminosidade. Então uma etapa que eu tenho gostado de aplicar e é super rapidinho, você não precisa se preocupar, né, da pele ficar manchada, que é uma coisa que demanda mais atenção quando você usa base, por exemplo. Então apesar de eu não deixar base nessa necessaire, um primer eu adicionei recentemente e tenho curtido. Aí a cobertura mesmo da pele, que geralmente é só olheira, eu gosto de passar um pouquinho aqui também nessa região do bigode chinês, aqui no queixo, que eu tenho uma mantinha, né, de uma pinta que eu removi e ficou a cicatriz, eu tenho feito uma misturinha entre dois corretivos. Esse daqui, que já é velho de guerra, né, conhecido de vocês, que é o Boing da Benefit. O meu é na cor número 2 e como eu tô muito branca, né, a gente não vai a praia, acho que eu não vou a praia desde janeiro, ele, essa corzinha agora, ela fica um pouquinho escura pra mim. Eu gosto muito desse corretivo porque ele é super hidratante, então você pode aplicar direto na pele, não precisa de base nem nada e ele não craquela nas minhas olheiras porque minha pele é super seca. gosto muito de usar ele na minha maquiagem do dia a dia. E aí, como ele tá com esse tom que é um pouquinho mais escuro do que a minha pele, se eu usasse uma base por baixo não ia perceber, né, não ia dar pra notar que ele é um tiquinho mais escuro. Mas como eu não uso, às vezes dá pra notar. E aí eu senti necessidade de acrescentar no kit um corretivo que fosse um pouquinho mais claro do que ele, que aí fica no tom perfeito. E aí eu coloquei esse aqui da Dylos, que é um produto que eu recebi deles, é o corretivo Stick 2 em 1. É um corretivo muito bacana, ele também tem esse formato, né, de bastãozinho. Ele é bem cremosinho, eu gosto da espalhabilidade dele, só que ele não me dá tanta cobertura quanto eu preciso, então é por isso que eu gosto de combinar os dois. E esse daqui fica mais como uma questão de ajustar a tonalidade mesmo, tá? O próximo produto que eu tenho aqui é também da Dylos, também recebi deles dessa nova linha, que é o pó... e esse vídeo não é publi, tá, gente? Eu só recebi mesmo os produtos, só pra deixar claro. Que é o pó compacto ultra fino. Eu não acho que ele seja ultra fino, a embalagem não é lá muito boa, tá vendo? Que ela já tá toda riscadinha. Mas enfim, é um produto super baratinho, né, super acessível. Não acho que ele seja um pó ultra fino, acho que ele é um pó que dá bastante cobertura. E por que eu gosto dele? Porque ele me lembra muito a Estúdio Fix da MAC, que é a base em pó que eu uso há mais de 10 anos, justamente pra ter essa praticidade. Porque aí eu aplico só o corretivo, venho com o pó e um pincel assim, faço assim e aplico no rosto todo e pronto. A pele já fica mais coberta e mais uniforme. Então eu acho que é um produto super prático pro dia a dia. E olha que eu não sou lá muito fã de usar pó, tá? Por exemplo, nessa maquiagem de hoje, que seria uma maquiagem mais festiva, que eu usaria pra ir em algum compromisso, eu não finalizei minha pele com pó. Eu gosto muito dessa pele mais natural e viçosa. Mas pro dia a dia, eu acho que é um produto muito prático. Acaba servindo mesmo como uma base em pó, né? Apesar dele não se classificar assim. É bem bacana esse produto e eu acho que ele é um excelente substituto pra base da MAC, que é uma base super cara, né? Então, se você estiver procurando um item assim, tá super recomendado. Bom, a próxima etapa, gente, vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho esse trio aqui, que é um trio que acho que já até saiu de linha da Nars. Que ele, e olha, também já tá todo quebrado. Eu tenho há muito tempo esse produto. Ele tem um bronzer, um blush que é o Orgasme, que é o meu blush favorito da vida. E tem um iluminador que é horrível. Ele nada, basicamente a mesma coisa. E eu deixo na Necessaire com esse pincelzinho. Mas eu confesso que eu só uso blush. Eu parei quase que completamente de usar bronzer na minha maquiagem. Não sinto mais necessidade. E esse iluminador é muito fraquinho também, então quase não uso. Mas ultimamente, principalmente nessa última semana, eu confesso que eu nem peguei esse trio. Porque eu tenho usado muito o truque de aplicar o batom como blush, que é, por exemplo, o caso da maquiagem de hoje. Que eu apliquei como blush e sombra. O mesmo batom que eu tô nos lábios. Que é esse daqui. Meu batom favorito do momento, sem pensar duas vezes. Ele se chama Barroque The Internet. É da MAC, dessa edição especial. Mas vocês ainda encontram pra vender na Sephora. Essa daqui, acho que é a minha cor favorita de batom. Eu acho que fecha muito bem com a minha pele. Fecha muito bem até com a paleta de cores que eu gosto de usar, né? Mais verde, mais telha, mostarda e tal. Então, completamente apaixonada por esse batom. E ele também funciona super bem como blush e até como sombra. Que é o caso dessa maquiagem, que por sinal tá lá no Instagram. Vai lá ver que eu mostrei direitinho como que eu faço. Temos aqui esse pincel que eu gosto pra aplicar o corretivo. Esqueci de mostrar ele. Um espelhinho, né? Que eu deixo aqui pra ir fazendo a maquiagem. Esse daqui, que é o produtinho que eu aplico na minha sobrancelha. Vou falar mais sobre ele, gente. Vocês não vão nem acreditar. Isso daqui era um gelzinho de sobrancelha da Kindice Berenice que foi retirado de linha. E aí, quando o meu acabou, em vez de comprar outro na época, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de um gel de cabelo mesmo que eu tinha aqui em casa. Que era o redutor de volume da Capicilin. Raspei um pouquinho de uma sombra específica pra sobrancelha. Que por sinal foi essa aqui, ó. Do Duda, contém um grama. Raspei um pouquinho dessa, tá vendo? Uma colherzinha mesmo. Misturei num potinho, coloquei aqui dentro. E desde então eu tenho feito isso. Eu comprei o produto que a Kindice Berenice colocou no lugar desse gel. Que é esse. É o gel pigmento pra sobrancelha. Mas são propostas completamente diferentes, ó. Ele é tipo uma pasta que você aplica, precisa esperar um tempo e remover uma película. E aí a sua sobrancelha fica preenchida por três dias. Não é isso que eu procuro. Então eu continuo fazendo aí essa misturinha do gel de cabelo com a sombra. E por enquanto tá dando super certo, tá? Minha sobrancelha não caiu e tudo mais. Então pra mim dá muito certo. Por último temos aqui o Lip Oil da Vult. Que é um produto que eu... Cara, eu amo esse produto. Ele é um gloss com uma textura muito diferente. É uma textura meio de olhinho mesmo. Ele hidrata muito os lábios. Fica um efeito lindo. Ele tem um cheiro delicioso. E eu gosto muito de aplicar por cima do batom. Às vezes eu uso só ele também. E uma máscara de cílios. Que também não é todo dia que eu uso máscara na maquiagem ali do trabalho. Mas às vezes eu gosto, né? Pra dar um pouquinho mais de destaque no olhar. Essa tá aqui. É a Caviar Volume da Laura Mercier. Ela tá aqui só pelo fato dela ser assim, super pequenininha, super compacta. Mas não é minha máscara favorita. Eu gosto muito mais das máscaras da Maybelline, por exemplo. Que são bem mais baratas, né? Do que a Laura Mercier. Então é isso. Aí eu vou, coloco tudo aqui nessa necessairezinha. Já vi aqui nesse vídeo itens que eu posso remover. Por exemplo, esse trio aqui da Nars. Que eu realmente não estou usando. Estou usando só o batomzinho como blush. Mas é isso, gente. Aí eu deixo essa necessaire lá no trabalho. Não preciso ficar andando com ela na bolsa pra não ficar carregando peso. E tenho aqui tudo que eu preciso pra fazer uma make dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Comentem aqui embaixo também quais são os produtos que vocês levam na necessaire de vocês. Pra essa maquiagem mais rapidinha, pra trabalho e tudo mais. Se inscreve no canal se você é nova por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.